Vai minha linda, bote pra ação, siga a batida do coração Geral, vamo junto, vamo junto Eu nasci pra te amar, e carinho vou te dar, meu amor é você Não importa o que acontecer, eu nasci pra te amar, e carinho vou te dar, meu amor é você Vamo sensualizar meus campeões, sensualiza, vai, vai, vai É quando você passa por mim, não é isso, é quando você passa por mim Não tem mais de mim não, é quando você passa por mim